Música 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 É preciso amar As pessoas acham que se envolvessem as coisas Porque se você parar Pensar na meta de vão Eu sou a boca da água Sozinha Você sentisse seus olhos O nome é bem Você é o nome é sensacional Você é o nome é sensacional Isso é anjo Só um anjo Você O que você vai ser Quando você crescer Ajuda a amostra 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 Agora somos uma amostra O que vocêfolde Vamos ao autê Na peca de dor Sou a cor da água Sou a cor da água Sou o meu de alencheia Sou o meu de alencheia Sou o meu de alencheia Você me diz que cês faz Mas vocês Mas vocês Não entende Se tudo cês faz � lifts Tô Sou o meu de alencheia São o meu de alencheia Você O que você quer dizer Você desejar O que você receber O que você desejar O que você desejar Você E Tchau, tchau.